Olá galera, tudo bom? Tudo bom comigo, graças a Deus, certo? Então, vamos hoje começar outro assunto, certo? Lá do módulo 3, módulo novo, só que antes vamos estar fazendo uma correção, né, que ficou da atividade anterior. Eu deixei para vocês a atividade do livro que fizemos a correção no vídeo anterior e também no outro dia eu deixei uma atividade em folha, certo? Então, antes de iniciarmos o nosso assunto, vamos lá para a correção, então, dessa atividade que eu deixei na plataforma. Então, peguem aí o livro de vocês, certo? De português, peguem o caderno, lápis e caneta para iniciarmos nossa aula. Então, vamos lá. A atividade de português foi dessa tirinha, do mundo de Leloca. Então, a primeira, vamos ler a tirinha. Ufa, o supermercado estava muito cheio, a fila do caixa interminável e o estacionamento insuportável. A filhinha de Leloca responde, e o que você trouxe para mim, mamãe? Segundo o quadrinho, a mãe responde, Comprei umas balas e um bolo de morango, que me custaram os olhos da cara. Terceiro quadrinho, os olhinhos da mamãe, que diz assim, a filha responde, Devolva tudo, mamãe. Eu não quero que você fique sem os olhos. Primeira pergunta aí do quadrinho é, o que deixa esse texto engraçado é? Letra A, o fato do supermercado estar cheio? Não, né? Isso não deixa nada engraçado. Dois, ou letra B, a resposta da mãe? Mais ou menos, não é isso que deixa engraçado. Letra C, a pergunta da filha? Também não. Letra D, a resposta da filha? Sim, localizem lá no terceiro quadrinho, onde ela diz, quando ela fala, devolva tudo, mamãe, eu não quero que você fique sem os olhos. Então, essa questão do que ela achou, essa imaginação dela, foi o que deixou essa tirinha engraçada, certo? Pelo fato dela achar que a mãe disse que custava, a mãe quis dizer que custava muito caro, e ela entendeu que a mãe tinha dado os olhos para poder ter comprado as coisas dela, tá? Então, a resposta correta é a letra D, a resposta da filha, que é o que torna essa tirinha engraçada, certo? Segundo quadrinho, onde diz, na frase, comprei umas balas e um bolo de morango, o artigo indefinido, antes do substante dos balas, indica que, vamos lá localizar onde está dizendo isso, comprei umas balas e um bolo de morango, conseguiram localizar? Está lá no segundo quadrinho, onde a mãe diz, comprei umas balas e um bolo de morango, que me custaram os olhos da cara. Pronto, esse enunciado aí que o autor está pedindo, que é para vocês dizerem, se o artigo indefinido do substantivo bala, ele vai estar indicando o quê? Qual é o artigo que está aí na frente do substantivo balas? Umas, né? Que é um artigo indefinido, certo? Está no feminino e no plural. Então, identificamos o artigo, que é umas, identificamos a classificação dele, que é indefinido, identificamos o gênero dele, que é feminino, certo? E identificamos em que flexão ele está, se é no símbolo ou no plural. E ele está no plural, tá bom? Então, vamos lá saber qual é a resposta correta. Letra A. A filha ganhou balas de todos os sabores? A filha ganhou balas de morango? A filha ganhou balas somente de um sabor? Ou a filha ganhou balas de laranja? Então, em nenhum momento o autor fala em balas de laranja. Então, essa resposta alternativa está correta. Quando ele fala, bala é somente de um sabor, também está correta, porque, incorreto, porque ele não diz, né, que sabor foi esse, para dizer somente de um sabor. Isso daí é um trocadilho para poder vocês se passarem. Na letra B diz, a filha ganhou balas de morango? Não foi a bala de morango, ela ganhou o bolo de morango. A letra A aqui está correta, porque quando ela diz, ganhou balas de todos os sabores? Ou seja, quando ela fala umas balas, então não define o sabor, não define, né, quais foram os sabores. Então, pode ser de todos os sabores, qualquer sabor, tá? Então, a resposta correta é letra A. Marquem aí. Se vocês acertaram, correto, perfeito. Estão afiados. Vamos lá para o próximo. No quadrinho, o artigo definido, no primeiro quadrinho, desculpe, o artigo definido, O, se refere aos substantivos. Quais substantivos ele se refere? Vamos lá ler a faixa. O primeiro quadrinho. Ufa! O supermercado estava muito cheio. A fila do caixa interminável e o estacionamento insuportável. Então, o artigo definido, O, vocês já identificaram ele aí? É o primeiro O, o supermercado? Ou é o segundo O, o estacionamento? Então, nesse caso aí, para estar especificando, sendo o artigo definido, é o primeiro O, o O do supermercado. Então, em que alternativas ele vai aparecer? O supermercado, né? Que quando diz, o supermercado estava muito cheio. Muito cheio. Quem estava cheio? O supermercado, certo? Então, a resposta correta vai estar aí. Onde é que está o O? No supermercado. Achamos o primeiro O do artigo definido a quem se refere, certo? E o segundo, qual é? O estacionamento, né? Como podemos identificar. Ele disse o quê? O supermercado, que o artigo O está se referindo ao substantivo do supermercado, que estava muito cheio. Cheio está se referindo ao supermercado, ao substantivo. O cheio é o adjetivo que está dando qualidade ao substantivo do supermercado. Então, a letra A descartamos. Por quê? Porque tem o cheio também. O segundo, a fila. Não, porque o artigo que está aparecendo na frente, o artigo definido, é A. Então, já eliminamos também a letra B. E a letra C, que tem o estacionamento e o estacionamento. O também está especificando o estacionamento, o artigo definido O. Então, a letra C é a resposta correta, certo? Porque nós tivemos esse artigo definido na frente desses dois substantivos. Tanto o estacionamento quanto o supermercado, certo? A letra D está correta. Incorreta, desculpa. Cheio e mamãe. Porque nenhum dos dois também está com esse artigo definido na frente, tá? Segunda pergunta. No segundo quadrinho, a expressão, me custaram os olhos da cara, significa, letra A, que foi preciso arrancar os olhos, B, que o pagamento foi os olhos da cara, C, que foi muito caro, ou D, que foi muito barato. Então, essa expressão, como eu falei anteriormente, quis dizer, a mãe quis dizer, quando falou os olhos da cara, que foi muito caro. Usamos essa expressão quando queremos falar assim, dizer que uma coisa foi muito cara. Então, a resposta correta é letra C, certo? Essa foi fácil, né? E o último quadrinho diz assim. No segundo e no terceiro quadrinho, o artigo definido se refere ao substantivo. Vamos lá. No segundo quadrinho e no terceiro quadrinho vai estar lá o artigo. O artigo definido. Cadê o artigo definido lá no segundo e no terceiro quadrinho? Então, quando no segundo quadrinho falar umas é indefinido, quando falar um é também indefinido, certo? Então, olha, os olhos da cara e no terceiro quadrinho é quando aparece de novo. Os olhos, certo? Então, o artigo aí definido vai estar os, que vai ser olhos. Então, vocês marcam a alternativa B, olhos, certo? Porque está sendo utilizado o mesmo artigo definido, certo? Nesse substantivo. Vamos lá. Os é um artigo definido, certo? Como o autor está pedindo aí na pergunta para vocês acharem o artigo definido. Ele é masculino, certo? O gênero dele é masculino. E a flexão dele aí está no plural, certo? Então, esse gênero vai se repetir da mesma forma no segundo e no terceiro quadrinho. Então, o artigo definido que se repete da mesma forma no segundo e no terceiro quadrinho é os, que se refere ao substantivo olhos. Tá bom? Então, marcaram a alternativa B? Está correto? Então, se vocês acertaram a atividade toda, então vocês estão muito afiados no assunto artigo, tá? Deu para entender? Tem, tá? Vamos lá para a outra questão que eu pedi para vocês. Que era para observar o desenho abaixo e criar frases usando os artigos definidos e indefinidos como se pede. Então, aí na primeira linha tem o livro. Então, vocês vão fazer uma frase com um artigo indefinido no singular. Tá, quais são os artigos indefinidos no singular que vocês podem usar aí na primeira linha para poder fazer essa frase? Vocês podem usar um ou uma. Um ou uma indefinido? É, estão no singular? Estão, pronto. Vocês vão colocar aí. Ganhei um livro de história, certo? Exemplo. Na segunda linha. Artigo indefinido no plural. Quais são os artigos indefinidos no plural? Uns e umas, certo? Então, aí vocês vão colocar. As meninas estavam brincando com umas bonecas. Não, boneca específica não. Só umas. Umas bonecas, certo? Terceira imagem. Terceira imagem tem uma árvore. Está pedindo um artigo definido no singular. Quais são os artigos definidos no singular? O e A. Então, vocês vão colocar aí. Exemplo. A árvore balançou muito, certo? É um exemplo. Na quarta imagem tem uma bota. Então, vocês vão usar. Está pedindo para vocês usarem um artigo definido também no singular. Exemplo. A bota é velha. Tá bom? Na quinta imagem tem aí uma casinha. Então, está pedindo um artigo indefinido no singular. Vocês podem usar um ou uma, como eu falei. Então, vocês podem colocar aí. Na floresta tem uma casa verde. Certo? Certo? É um mais um. Vocês usaram um artigo indefinido? Usaram um singular, tá? Na quinta imagem. Na quinta não, desculpa. Na sexta imagem tem um despertador. Vocês vão usar um artigo indefinido no plural. Que pode ser um ou umas. Certo? Vocês podem colocar a... Em umas horas eu te vejo. Certo? Pode ser qualquer hora. Em umas horas. Certo? Desculpe. Horas não. É o despertador, né? Então, vocês podem colocar aí. Um exemplo. Eu vi uns despertadores na loja. Certo? Na última, na penúltima imagem é uma mochila. Certo? Vocês vão fazer um exemplo de uma frase com a mochila. Então, está pedindo que seja um artigo definido no plural. Que pode ser os ou as. Vocês podem colocar aí. As mochilas foram compradas no supermercado. Ou então, vocês podem colocar. As mochilas de Mariana e Ana são rosas. Certo? São rosas. E na última imagem tem um computador. Vocês vão usar um artigo definido no plural. Que pode ser os ou as. Então, no caso, para facilitar, vocês vão colocar. Os computadores estão quebrados. Certo? Os computadores estão quebrados. Certo? Deu para entender? Muito fácil, né? A atividade. Só para vocês assimilarem o uso dos artigos. Saber quando ele é definido. Quando é infinito. Quando a flexão dele está no plural, no singular. Ok? Então, vamos lá agora para um novo assunto. Que é o artigo e a substantivação do artigo. Então, o artigo, né? Ele vai estar acompanhando o substantivo. Porém, para haver essa substantivação do artigo, ele vai anteceder o substantivo. Certo? Para aí, sim, estar vendo essa substantivação. No exemplo aí do lado, vocês podem ver. O olhar era misterioso. Olhar é um verbo. Que é do verbo olhar. Eu olho, olha, ele olha. Nós olhamos, nós olhamos, nós olhamos, eles olham. Certo? Então, quando apareceu esse artigo, ou na frente, o artigo definido, ou na frente, o olhar, se transformou em um substantivo verbo. Preste atenção que olhar, ele é um verbo, né? Primariamente, ele é um verbo. Só que pelo fato de ter o artigo na frente, esse verbo se transformou em um substantivo, como vocês podem ver aí no exemplo. Ok? Outra coisa que vocês, é importante vocês saberem sobre o artigo e a substantivação dele é que ele pode adquirir sentido diferente, como professora. Então, aí no exemplo ao lado, né? Que é onde tem, pode adquirir um sentido diferente, a Cedinha está mostrando. Vamos lá ler o exemplo. O caixa do supermercado é meu tio. O caixa está significando aí, sei o quê? O, a pessoa, né? A profissão que é o caixa, tá bom? Na segunda frase, vamos lá. Eu peguei a caixa no supermercado. Então, essa caixa aí está se referindo à caixa objeto, tá ok? Prestar atenção na diferença, né? O substantivo é o mesmo, caixa. Porém, foi modificado o sentido, por quê? Por causa do artigo na frente, certo? Mudou o sentido, ficou diferente? Ficou. Porque quando você fala, ô caixa, você está falando do profissional, né? A pessoa que fica no caixa. Quando vocês falam, a caixa, você está falando do objeto, certo? Dúvidas até agora? Se tiverem, qualquer coisa, podem deixar lá na plataforma, tá certo? Mas, por enquanto, tá? Vamos lá ver essas mudanças. Eu mostrei a vocês no artigo, né? Vamos ver a continuação desse assunto da substantivação com o artigo na frente em outras classes gramaticais. Aí, no exemplo do adjetivo, o pessimista tem dificuldades em tornar práticos os seus objetivos. O artigo, ó, aí na frente do adjetivo pessimista, né? No caso, modificou ele, substantivou ele, certo? A mesma coisa aconteceu também no pronome. Meu eu se mostra insatisfeito algumas vezes, né? Esse, o eu, é um pronome, né? Mas, pelo fato dele estar aí antes, no meio, depois do pronome possessivo meu, ele se transformou em um substantivo. Meu eu, tá? A mesma coisa também aconteceu aí em numerais, né? Que aqueles milhões seriam bem aproveitados. Então, aí, o que veio na frente, aqueles milhões já modificou. A mesma coisa fica mais clara em um adverbio e no verbo. O fato dele vir antes, né? O artigo, o não, né? O não, como resposta, não aceitarei. O do verbo, o amor é indispensável ao ser humano. Então, o adverbio de negação, não, né? Pelo fato dele estar precedido, ter vindo antes o artigo, ele se transformou, né? Também, em um substantivo, certo? Substantivou esse adverbio. A mesma coisa aconteceu com o verbo. O amar é indispensável ao ser humano. O artigo ou na frente, substantivou, né? O verbo. Vamos ver mais alguns exemplos. O jantar está servido. Jantar, ele é um verbo, certo? Primariamente, o jantar é um verbo. Só que, pelo fato de vir na frente o artigo O, né? Novamente, o jantar está servido. Ele se transformou em um substantivo. Ou seja, o artigo substantivou o verbo. Tá bom? Aí ficou, o jantar está servido. Outro exemplo é, ouço o cantar dos pássaros toda manhã. Então, o O na frente, o artigo O na frente do cantar, que é também um verbo, se transformou em um substantivo. Substantivou, né? Esse verbo. Terceiro exemplo é, um sete. O sete é o numeral. Só que, pelo fato de na frente vir o artigo indefinido 1, ele também foi substantivado. Se tornou um substantivo. Um sete é o que precisa tirar na prova. Tá certo? Esses exemplos aí é para servir de apoio para vocês entenderem mais ou menos a noção de como é que fica quando é colocado esse artigo na frente. Como é que ocorre esse processo de substantivação. Agora, se atenta, né? Eu trouxe para vocês essa informação. Se atenta. Não devemos confundir substantivos acompanhados de artigo com palavras substantivadas. Uma vez que, nesse último caso, o artigo tem a função de modificá-los e não de acompanhá-los, determinando. Como está aí o exemplo, olha. O aluno é estudioso, a garota é gentil. Então, quando o artigo vier acompanhado do substantivo, não vai ter modificação, certo? Ele só vai estar aí acompanhando o substantivo. Porque também o artigo é a classe gramatical que acompanha o substantivo. Porém, quando houver essa modificação, né? Que o artigo for substantivar, quando o artigo for substantivar as palavras, vai estar modificando o sentido, tá bom? Repetindo. Não devemos confundir substantivos acompanhados de artigo com palavras substantivadas. Uma vez, né, que nesse caso aí, nesse caso aí de baixo, o artigo tem a função de modificá-las e não de acompanhá-las, determinando. Nesse caso aí, o aluno é estudioso, a garota é gentil. Ele está acompanhando, o artigo está acompanhando o substantivo e não modificando, certo? Entenderam? Beleza. Esse foi o assunto de artigo e substantivação que eu trouxe para vocês. No livro de vocês, eu vou passar também a atividade lá. Só vai ser duas páginas, eu vou deixar lá na plataforma para vocês responderem. E na próxima videoaula, né, eu vou estar trazendo para vocês, certo? A correção dessa atividade, tá bom? Então, por aqui eu encerro a aula de hoje, tá? Obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau e até a próxima aula.